Música Olá, está no ar o Porto Alegre em debate. No programa de hoje nós vamos projetar as expectativas para o Legislativo em 2022. Quais as principais propostas, projetos de lei e também discussões que devem movimentar o plenário Otávio Rocha este ano, principalmente neste ano eleitoral? Para isso, recebemos hoje a vereadora comandante Nádia, do Democratas, também o vereador Aldacir Olibone, do PT, e ainda o vereador Mauro Záquer, do PDT. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Estamos voltando de um recesso, vereadores. Começo então com as considerações iniciais de cada um de vocês, voltando aos trabalhos aqui na Câmara. Vereadora Nádia, pode falar. Bom, é um prazer estar aqui no Porto Alegre em debate, é sempre importante a gente poder levar para a audiência, para o telespectador, tudo o que está acontecendo, o que já aconteceu no primeiro semestre, aliás, no primeiro ano de mandato. Nesse segundo ano, nós esperamos que esse diálogo do Legislativo com o Executivo continue, que nós possamos aprovar projetos que venham efetivamente ajudar Porto Alegre a ser maior, ser melhor, ter maior desenvolvimento econômico, uma educação de mais qualidade, saúde para todos e segurança, que é o que todo mundo deseja. Então, eu espero que nesse segundo ano legislativo, com a troca da mesa, diretor, agora tendo o presidente Dedir Sequin na nossa liderança, nós possamos ter, continuar tendo o diálogo, muito salutar, as discussões que fazem parte de todo o processo legislativo, para que a gente possa, ao final de cada debate, construir uma real formalidade para Porto Alegre, de ter, nos seus mais variados segmentos, melhorias, que é o que a gente precisa na capital dos gaúchos. Obrigado, vereadora. Vereadora Olibone, na sua visão, então, suas considerações iniciais para esse ano que está começando aqui na Câmara? Bom, então, minha saudação inicial aí à TV Câmara, por ter a iniciativa de, vamos assim, promover esse debate, meus colegas, vereador Mauro Záquer, vereadora comandante Nádia, e a todos os telespectadores que irão acompanhar esse bate-papo, diria. Nós, enquanto oposição, e neste ano eu tenho a incumbência de fazer o papel de líder da oposição, enquanto a oposição está formalizada na Câmara, adicionalmente, pelos blocos, com o PT, o PCdoB e o PSOL. Nesse sentido, nós, já no início desta legislatura, no governo Melo, já fizemos e temos a responsabilidade de constituir uma oposição responsável, capaz de apontar na nossa visão o que está errado e o que é possível, vamos dizer assim, fazer para a nossa querida Porto Alegre. Esperamos que o governo tenha uma atenção maior à periferia da cidade, aos mais pobres, aos desempregados, aos trabalhadores, porque, infelizmente, até o momento, neste primeiro ano, a marca do governo Sebastião Melo é o centro histórico, é o centro da cidade e me parece que nada de novo, de mudança concreta, se concretizou. Nós precisamos olhar para toda a cidade, há uma infraestrutura completamente degradada, há uma situação de desconforto da população pela precarização das políticas públicas, eu tenho certeza absoluta de que continuaremos, não só fazendo essa oposição responsável, mas esperando que a própria liderança do governo na Câmara, a presidência da Câmara, os colegas vereadores e o próprio governo, no seu núcleo central, que me parece que ele não tem essa sensibilidade, possa ter a sensibilidade de acolher essas iniciativas, sugestões da oposição. Obrigado, vereador. Vereador Mauro Zacher, suas considerações iniciais. Muito obrigado pela lembrança, Felipe, sempre fico muito honrado de poder participar dos debates da TV Câmara, e ainda mais com esses dois excelentes vereadores, a vereadora Nádia e a vereadora Lipone, a qual eu tenho maior admiração em respeito pelo trabalho deles. Os desafios são grandes, viu? Olha, nós, mesmo estando em recesso aqui, muitos vereadores estiveram ativamente participando, junto ao Executivo, mas principalmente junto às comunidades, nós tivemos uma falta de água excessiva em algumas comunidades, eu queria citar aqui o Belém, tradicionalmente, já recorre com essa questão, assim como todo o Partenum. É o fruto da falta do investimento, o sucateamento do nosso DMAI, nos últimos quatro anos, foram realmente cortados os investimentos necessários, claro que nós também temos um avanço de moradias e áreas irregulares, nem em razão do aumento da crise, da pobreza, enfim, da desigualdade, as pessoas estão buscando outras alternativas, cabe lembrar que os alugueses tiveram um aumento substancial, quem acompanha aí os indicadores que corrigem os alugueses, o GP percebe que realmente tiveram um aumento de criatividade, as pessoas estão recorrendo a lugares onde podem morar, nós temos que ter essa sensibilidade, então eu quero afisar que nós temos um 2022 de muito trabalho, não só apenas a falta de água, que é fruto da falta de investimento, como a questão de a cidade não conseguir enfrentar essas chuvas de verão, choveu, alagou, precisa de investimento, e o governo apresentou um superávit razoável, significativo, isso é importante, as contas públicas estão regulares, mas nós temos que retomar o investimento para que a cidade possa se planejar e enfrentar essas situações, assim como o transporte público, a gente fez aqui um exercício aqui na Câmara de Vereadores, o prefeito mandou já algumas iniciativas, mesmo algumas não sendo unanimidade na casa, todos os temas, mas foram aprovadas, isso tem um impacto direto no custo, a passagem será o grande debate do ano, dos próximos dias, e eu estarei à frente da C4 e quero de alguma maneira contribuir para que a gente possa focar através do orçamento os investimentos necessários da cidade, por isso acho que um bom debate, um bom diálogo com o Executivo será muito importante para que a gente possa enfrentar os problemas que estão aí. Obrigado, vereador Záquer. Bom, vereadora comandante Nádia, o vereador Záquer podia antecipar alguns temas aí, logo agora que deve iniciar o ano aqui no plenário, com os trabalhos, a questão do transporte público, reflexos da pandemia também e a falta de água. Há uma previsão de que logo chegue aqui a Câmara um projeto de lei do Executivo relacionado a obras de água e esgoto, foi um problema muito forte, evidenciado com as últimas chuvas aqui, né, vereadora, como é que o Legislativo deve se comportar aí com essas pautas logo agora? Quero aqui cumprimentar primeiro os colegas, vereador Olibone e vereador Záquer, não quis me antecipar para deixar que tu pudesse apresentar cada um deles, mas é sempre um prazer estar conversando com os vereadores, a gente fazer sempre essa boa discussão, sempre muito recheada de verdades dos dois lados, e quando nós apresentamos outras soluções, é importante porque todo mundo cresce, né, então é sempre um prazer estar com os colegas aí. Pois então, o vereador Záquer falou muito bem, né, a questão do transporte público, né, o transporte, essa mobilidade humana, como diz o prefeito Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes. Ainda essa semana, o Melo esteve em São Paulo, discutindo com vários prefeitos a questão de se criar uma SUTE, que ele diz, né, um serviço único do transporte, né, urbano. Seria quase como um SUS, aonde o governo federal ficaria com a parcela dos descontos dos idosos, né, que seria já um alento para todos os municípios. A questão do transporte humano é algo que atinge todos os municípios, não apenas Porto Alegre, e eu diria que as capitais do Brasil e outros municípios também. E essa ideia, né, do Melo, está sendo levada não só a São Paulo, mas a Brasília, principalmente pela Grampal, pois ele é o presidente da Grampal, é de que o governo federal assuma a responsabilidade do pagamento dessas passagens que são isentas para os idosos a partir de 65 anos. A gente sabe, né, não existe passagem de graça. Quando um segmento, que é o caso dos idosos de 65 anos, que legalmente e muito justamente receberam a isenção da passagem, alguém vai pagar. Essa isenção é paga pelos contribuintes, aqueles que pagam a sua passagem na integralidade. E essa ideia de que o governo federal possa abarcar o pagamento das passagens, das isenções dos idosos, vem como um acalento para Porto Alegre, porque é um valor que não há como se repassar para aqueles pagantes. Então, é uma discussão que nós vamos ter agora, nesse primeiro semestre, nos primeiros meses agora, e que vai ser bem interessante. A ideia do governo é de não aumentar o valor da passagem, que ela permaneça em 4,80. Mas, para isso, tem que se ter algumas ações mitigatórias que possam, sim, fazer com que nem as empresas de ônibus sofram e nem os passageiros têm os seus bolsos assaltados. Ainda eu gostaria de dizer, a respeito da questão da água, tivemos também, onde o vereador Záquio esteve presente, uma reunião no DMAI, uma reunião muito técnica, com o diretor Alexandre, que pôde nos passar qual o verdadeiro problema da falta de água. Muitas vezes, a questão da luz interrompida em alguns momentos, principalmente no verão, a gente sabe que há uma queda na luz por conta do uso de muitos equipamentos eletrônicos, e isso também faz, é um direto que faz com que a água acabe de ser, não consiga chegar aos locais onde tem que chegar. A questão também de apropriações indevidas, nessas questões de pessoas que invadem áreas e que mesmo sem o saneamento básico ali necessitam da água, é algo que o Melo disse, que mesmo não tendo essa autorização de ficar em alguns locais, que vão ser contratados mais caminhões de pipa para levar água aos que mais necessitam, e deve estar chegando na Câmara um projeto de lei de contratação emergencial de 20 técnicos que trabalhem exclusivamente na rede pluvial, na rede de água, na rede de esgoto, que está tudo interligado aqui em Porto Alegre e que necessita um olhar maior, principalmente agora nesse momento de estiagem que atinge todo o Rio Grande do Sul. Vereador Olibuani, com essas informações que a vereadora comandante Nádia trouxe aí da relação com o governo também, como é que a posição vê aí essas deliberações do governo para tentar resolver a situação do transporte, sobretudo? Então, nós estamos enfrentando no momento sérios problemas em várias áreas, não é só na questão do transporte público, na questão do combate à pandemia, que obviamente em seguida poderemos entrar nesse tema, mas essa questão muito pontual do DMAI, a questão da infraestrutura precária em falta de investimento e é uma contradição, porque o DMAI nunca teve tão bem e o recurso está disponível e não há um investimento significativo. Me parece que está claro que o governo trabalha com a ideia de ampliar a terceirização, tentar privatizar e não é isso que nós queremos do DMAI em Porto Alegre. O que aconteceu nessas últimas chuvas foi claramente para nós a questão da infraestrutura precária e o não funcionamento do bombeamento das substituções que, ora, estão precárias e que muitas delas não funcionaram. Mas é preciso, sim, e deixo aqui meu pedido já inicial para a nossa colega vereadora Nádia, que é, se não me engano, ainda é a líder do governo e não vi ainda nenhum anúncio sobre o novo líder do governo e, portanto, deixo aqui meu pedido. Acho que na primeira sessão, o presidente DMAI deveria estar na Câmara de Vereadores para dar um retorno à população de Porto Alegre sobre esse caos estabelecido na última chuvarada, vamos dizer assim, na semana passada. Acho importante e oportuno porque, muitas vezes, os órgãos de imprensa não chegam para todas as comunidades se não foram poucas que faltaram água. Agora, essa questão do transporte público é uma coisa muito óbvia. O governo tira a ideia de que, para resolver, tem que entregar a Carriz, tem que demitir os servidores, tem que acabar com os cobradores e não é isso. Você ser refém da ATP passa a ser um problema maior ainda. O que o governo tem que se preocupar, eu acredito, é fazer com que se abra a caixa preta desse sistema. Nós sabemos, por exemplo, que há problema na bilhetagem eletrônica, há problema no recurso da bilhetagem eletrônica, há problemas na questão do cálculo que é embutido para calcular o valor da passagem e vou dar um exemplo nesse sentido. Por exemplo, 12% do recurso que é calculado para o reajuste da passagem é na renovação de frota. Faz mais de 10 anos que não se renova a frota, com exceção da Carriz, que no ano passado renovou uma parte significativa e é uma empresa pública, era uma empresa pública, agora o governo recebe a autorização aprovada na Câmara para entregar, para liquidar a Carriz, esperamos que isso não aconteça. O governo adota uma alternativa de acabar com os cobradores a partir de amanhã, terça-feira, é impossível, o projeto ora aprovado na Câmara, ela exige uma transição de 90 dias, é inconstitucional esse decreto que o governo decretou, temos que ter um cuidado maior, e falo aqui abertamente, porque é inadmissível, possivelmente vários recursos serão feitos na justiça e será revertido, não há como fazer um negócio tão, desta envergadura tão radical, onde as pessoas não terão mais, vamos dizer assim, o acolhimento, o aconchego e a participação dos cobradores na questão da acessibilidade, na questão do controle para auxiliar o motorista e assim por diante, e nós achamos que é uma medida equivocada do governo acabar com os cobradores no transporte público. Nós percebemos também que muitas isenções que foram dadas para as concessionárias, elas não reproduziram na redução da passagem. A passagem hoje de 4,80, para concluir, com todas as benesses que foram dadas, tanto na redução de impostos, como retirar as gratuidades, passe livre e assim por diante, o governo deveria cobrar mais das concessionárias para que isso pudesse ser reduzido a passagem. Agora se fala em 6 reais e até mesmo a vontade de se concessionar em 6,60. É inadmissível isso, a passagem está muito cara e nós não podemos ser refém da ATP. Pois é, vereador Mauro Zácaro, como é que a Câmara deve encaminhar essa discussão aqui no Legislativo para que essa passagem realmente não aumente e não pese realmente no bolso do cidadão? Olha, Felipe, a Câmara já deu uma bela contribuição no ano de 2021. Eu acho que o prefeito acerta quando vai a Brasília e pressiona o governo federal. Os impactos estão aí e realmente acabam recebendo pressão para que se repasse isso com o preço. E a gente vai exigir, vai cobrar do prefeito para que mantenha a passagem no mesmo nível dos preços e continue cobrando o governo federal. A Câmara já deu sua contribuição e esse é um assunto que impacta a cidade como um todo. Então, é importante que a gente possa estar continuando aqui discutindo. Eu acho que a Carris nesse momento tem um papel importante nesse sentido. Eu tenho dito em vários momentos que a retirada da Carris no sistema vai impactar no futuro e muito mais subsídios que a prefeitura já oferece hoje para manter o sistema. Então, essa avaliação, esse debate tem que ser feito com muito apoio técnico, muito estudo, muita transparência porque a cidade possa tomar as melhores decisões para que o prefeito ou a sua equipe possa tomar as melhores decisões e a Câmara vai puxar esse debate porque transporte público mexe com a vida de todos. Eu queria voltar um pouquinho mais porque na introdução foi bastante rápido, porque assim deveria ser, mas essa questão da falta de água, eu me recordo que lá, quatro anos atrás, ainda no ministro do governo Marquizã, mas tanto no segundo ano, no terceiro, eu tive que a justiça de Olipônia, vocês devem se recordar, para garantir água, caminhão, pipa, para as comunidades. O juiz deu liminar com multa para a prefeitura para botar água, isso não tem faltado, eu quero fazer um registro, aliás, essa reunião que a Náutia citou, que eu estive presente, a aumenta de oferta de caminhão, pipa, é fundamental para que a gente possa garantir o mínimo de dignidade para essas centenas, milhares de porto-alegreces que estão sem água. Mas o que eu quero forçar, e acho que é esse que é o grande debate, é que nós temos que retomar os investimentos, os investimentos de cidade na parte de tanto de saneamento como de água, de mais produção e garantia para essas várias comunidades que se ampliou em algumas periferias, é necessário, então, água e saúde, e nós temos um instrumento, uma autarquia, referência, país e recursos não faltam, aqui fica a nossa cobrança, o prefeito não falta disposição da parte dele em querer resolver os problemas e a gente percebe isso na última reunião que eu estive presente, mas aqui nós vamos cobrar, lá era uma reunião emergencial, precisava contratação de pessoal, vem para a Câmara agora para os próximos dias, eu acho que a Câmara vai dar a agendade necessária, mas nós temos que cobrar que o DMAI volte a usar os recursos para investimentos para que a gente não passe por isso novamente nos verões quentes aqui da nossa cidade. outro assunto que eu quero introduzir no nosso debate que eu acho que é o que o que inicia agora o nosso retorno na volta do recesso é o retorno das nossas crianças para aulas presenciais, nós temos que agora as crianças vacinadas, espero que a ESMED esteja oferecendo toda a estrutura de acolhimento para essas crianças que ficaram praticamente dois anos sem aula, que perderam uma série de hábitos, que perderam o prejuízo cognitivo, o prejuízo de socialização, o prejuízo enfim, de aprendizagem será enorme, é enorme, nós teremos que ter muita motivação por parte dos nossos educadores, a compreensão de que esse é o momento que a gente tem que ter uma entrega total para que as nossas crianças possam recuperar, há uma diferença abissal entre as crianças que podem ir para uma escola particular hoje, e eu quero só registrar para os meus colegas vereadores, qual é o percentual de crianças na escola privada em relação à escola pública no Brasil, vou dar valores de Brasil, mas não é diferente aqui na nossa capital, 20% das nossas crianças vão para a estrutura particular, privada, os outros 80% dependem da estrutura pública, então percebam o desafio que nós temos e o prejuízo que essas crianças tiverem em relação à pandemia, então a vacinação dos nossos educadores que já ocorreram a vacinação das nossas crianças e toda a estrutura necessária tem que ser dada para que a gente possa fazer um retorno com todas as condições para que essas crianças mereçam o que elas têm por direito. Tá certo, educação, ponto aí, trazido pelo vereador Mauro Zacker, é o ponto que a gente segue discutindo no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não leve na brincadeira, trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Não leve na brincadeira. Não leve na brincadeira. E nós estamos de volta com o Porto Alegre em debate, hoje tratando sobre as expectativas para o Legislativo em 2022. Recebemos hoje os vereadores Comandante Nádia do Democratas, o vereador Aldacir Olibone do PT e também Mauro Zacker do PDT. Vereadora Comandante Nádia, nós falávamos no bloco passado sobre a educação. O governo, a Secretaria de Educação também esteve muito presente aqui na Legislativa no passado com várias pautas, muitas realmente sobre os reflexos por conta da pandemia. na sua visão aí, como é que o governo pretende encaminhar isso agora, principalmente com as crianças? Bom, primeiro é importante a gente dizer que eu sempre fui contrário ao fechamento das escolas, uma vez que as crianças não são o foco do problema da pandemia, as crianças ao longo dessa pandemia, principalmente aqui em Porto Alegre, que nós podemos ver através dos dados da Secretaria da Saúde, não eram o problema de erradicação da pandemia, não sofriam como adultos a questão dos sintomas, então, o fechamento, no meu entendimento, foi uma ação errada por parte do governo municipal. Já o governo Melo, nós vemos que a tendência, e desde sempre, foi de abrir, abrir escolas, abrir comércio, abrir a vida para a normalidade. A Unicef lançou uma nota, vejam bem, a questão da educação não é pontual de Porto Alegre, Unicef lançou uma nota dando como explicação que a perda desse um ano e meio, praticamente, de estudos por parte das crianças e adolescentes se dará num impacto há dez anos para frente. Por que isso? Porque criança fora da sala de aula é um complicador, não podemos ser inocentes aqui e achar que a criança não estava na sala de aula e que estava em casa resguardada. Não, a maioria das crianças estava jogando futebol, as crianças estavam em casas de cuidadores, as crianças estavam com a sua vida normalizada. Uma vez que a criança está em sala de aula, há uma fiscalização por parte do poder público verificando efetivamente se os protocolos estão sendo atendidos. Essas crianças, as nossas crianças de Porto Alegre, perderam na parte pedagógica, na parte cognitiva, na parte psicomotora, na parte nutricional, porque muita criança vai para a escola em busca de um prato de comida. E nós não podemos admitir que a partir deste ano as escolas estejam fechadas, porque a primeira desculpa de alguns professores era de que não tinha vacinação. Todos os professores foram vacinados. A segunda desculpa é de que a escola não tinha os insumos necessários para conter a pandemia, como álcool em gel, máscara, e os insumos foram alcançados para as direções. Então, hoje, nós não podemos mais admitir criança fora da sala de aula, porque lugar de criança é na escola, e eu tenho certeza que ali o município terá maior controle de fiscalizar que a normativa dada, deferida pelo órgão municipal, que aqui é a Secretaria de Educação, vá ser, sim, respeitada na sua amplitude. Então, criança em sala de aula, assim esperamos, o quanto antes. Vereador Olibone, a oposição muitas vezes se manifestou sobre o assunto aqui em plenário, inclusive falando que faltaria pelo governo municipal um maior planejamento para essa volta. Vocês seguem ainda com essa observação? Olha, é algo, sim, bem difícil de acreditar que o governo não tomou as precauções devidas e inicia um novo ano num processo semelhante. Agora, com a questão de uma nova cepa chamada Ômicron, que acaba trazendo uma realidade semelhante à do ano passado. E, obviamente, de que as pessoas têm o receio, e isso não é só pesquisa, é manifestação pública das famílias que têm as crianças e que estão com dificuldade e com medo, diria até, de mandar as crianças na escola, à medida que o governo não oferece em tempo a vacina para poder imunizar essas crianças. Nós temos hoje em Porto Alegre e agora na última semana o próprio governo inicia uma testagem que não é uma testagem em massa e, ao mesmo tempo, inicia uma vacinação que ela não está universal, eu diria, de acesso a todas as famílias ou as crianças que devam ser imunizadas. abrem em torno de 15 pontos de vacinação, há uma aglomeração exagerada, isso é público, a própria imprensa divulgou isso, e percebemos que, nesse aspecto, o governo acaba tomando os mesmos equívocos lá do ano passado, onde é preciso, sim, abrir mais espaços ou pontos para vacinação e ofertar mais, tanto na testagem como isolamento, tratamento e, ao mesmo tempo, agora, a questão da imunização de todas as crianças. Me parece que isso vai ainda um longo tempo e, obviamente, de que terá dificuldade de iniciar as aulas. Há uma recomendação natural da comunidade científica, da União Mundial de Saúde, de que, sendo vacinada, apresentando passaporte vacinal, há, vou dizer assim, uma orientação nesse sentido, mas, infelizmente, existe os ditos negacionistas que, além de não quererem se imunizar, alguns adultos, como algumas crianças, os pais, enfim, não querendo imunizar, acaba dificultando, vamos dizer assim, o acesso à educação presencial. Nós também queremos, com certeza, que isso retorne, mas com as devidas precauções e recomendações pela comunidade científica. Nós percebemos também que, nesse aspecto, o governo poderia, neste ano, ao menos, dar uma atenção maior. Não dá para ficar imaginando que as mesmas iniciativas que o governo federal tem, sejam reproduzidas nos estados e municípios. E Porto Alegre, no ano passado, tem, sim, obedecido a cartilha do governo federal, que isso acabou, vamos dizer assim, tendo uma enorme humorosidade, uma perda de muitas vidas em todo o Brasil e não foi diferente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esperamos que isso não aconteça com as crianças, pelo amor de Deus. É preciso apressar o passo, o secretário de saúde tem que disponibilizar urgentemente todas as unidades de saúde, não só fazendo a testagem, como também a imunização das crianças. Com certeza, teremos uma realidade diferente e mais segura para as crianças retornarem no seu espaço, vamos dizer assim, sagrado, que é a educação escolar. Vereador Mauro Záqueri, pegando também carona nesse assunto aí sobre a educação e os reflexos da pandemia, como o senhor espera que também o Legislativo e o próprio Executivo continuem trabalhando para combater a pandemia aqui na cidade, ampliar daqui a pouco a política de testes? Como o senhor imagina que esse ano deve encaminhar isso? Olha, esse é um dos temas que a gente mais cobrou aqui por parte do Legislativo, e há, aliás, é muito politizado, muito ideologizado o assunto, a Câmara às vezes mais segura a disputa política ao invés de acompanhar aquilo que a ciência está no cinema. É uma crítica que eu faço com alguns colegas vereadores. Eu acho que Porto Alegre foi um exemplo em vacinação, a gente não pode deixar de reconhecer isso, falar o contrário, seria não ter clareza dos números que nós temos no Brasil. Porto Alegre foi, tem sido, e a gente tem que continuar cobrando para que isso aconteça. Nós conseguimos, em um tempo, bastante ágil, atender grande, boa parte da parcela, o que, infelizmente, algumas pessoas não aceitam, e essas pessoas que não aceitaram, que negam a ciência, a importância da vacina, a importância de que isso significou, para todos nós, o Olimone e a Nádia devem se lembrar da sua infância o quanto as vacinas vão tomar durante a vida toda. Eu lembro de todas elas. Enfim, então, eu quero frisar isso. O governo fez, aqui, o nosso reconhecimento de que as coisas aconteceram em relação à vacina. E agora é isso, a gente poder garantir que as coisas comecem a voltar ao seu normal, que a gente possa ter o retorno das nossas crianças para a escola, porque nós temos que pensar no que ficou pós-pandemia. O que está ficando para nós? Primeiro, uma economia completamente desregulada, uma inflação maluca. A gente percebe que o governo federal não consegue fazer, desenvolver políticas que possam mitigar o que hoje o cidadão está pagando. a inflação pesa bastante sobre o pobre e também sobre a classe média, são classes que estão extremamente atingidas sobre isso. Isso impacta a vida econômica na cidade e as coisas têm que acontecer. Então, eu aqui friso que é muito importante nesse momento que a gente cobre e que a gente possa desenvolver políticas que possam atingir a parte social da cidade. nós temos um aumento de moradores de ruas, nós estamos percebendo novamente crianças nessa maneira. Pode até ser que não sejam de Porto Alegre, seja do entorno de Porto Alegre. O governo tem que agir nesse sentido, nós temos que buscar capacidade orçamentária para garantir que essas políticas não deixem de acontecer. Políticas de transferência de renda são fundamentais nesse momento. A economia, o governo federal estabelece uma política macroeconômica que não tem despertado a confiança necessária para que o investimento volte, as empresas não estão ampliando as suas plantas, a construção civil agora vai parar em razão de que o juro aumentou, se o juro aumentou terá menos venda, menos capacidade que as famílias possam comprar imóveis. Então, há um contexto econômico e social que vai exigir de todos nós uma atenção, que vai exigir de todos nós uma capacidade de encontrar alternativas para que possam ter políticas públicas que possam atingir essas pessoas. Quando eu vejo, e é verdade, quando eu vejo uma das justificativas do nosso departamento, do nosso secretário Alexandre, eu não estou aqui fazendo uma crítica, na verdade, é uma constatação dele, olha, houve um aumento de pessoas morando em áreas irregulares. e isto é, não é por acaso, isto é razão de uma crise que está aí, do desemprego, do aumento dos aluguéis, pessoas estão migrando para regiões para poder sobreviver. Nós teremos que enfrentar isso. Esse é um das situações que nós estamos vivendo claramente. Então, eu quero dizer isso, que essas políticas que venham a tratar a questão da vacinação, eu acho que nós estamos agindo corretamente, nós temos garantia ao retorno das nossas crianças para a sala de aula, com segurança e que nós possamos ter capacidade de diálogo, de transparência, de cobrança perante o Executivo para que a gente possa garantir que essa retomada da normalidade, da vida econômica, da vida escolar das nossas crianças possa acontecer com a maior segurança. Então, dessa parte, pode-se contar aqui com este vereador que já é um vereador de alguns mandatos e que vai acumulando alguma experiência para que é contribuir nesse debate para que a gente possa tomar as decisões corretas as decisões acertadas para que a gente possa diminuir o sofrimento daqueles que estão desempregados, que estão passando com dificuldades e que precisam do apoio e do suporte do governo municipal. Certo. Vereadora Comandante Nádia, um dos projetos... Pode seguir, por favor. Eu só gostaria de fazer o contraponto ao que falou a oposição ao governo para que a audiência também possa estar ciente de tudo o que está acontecendo a respeito da vacinação das crianças. As vacinas estão disponíveis, tem em número de sobra, agora, ele não pode ser obrigado que os pais vacinem seus filhos. A liberdade das pessoas está em primeiro lugar. Então, assim, não é verdade que o governo não está colocando à disposição as vacinas infantis, ela está em vários postos de saúde. Agora, não há a procura para esse número de vacinas, porque os pais têm a liberdade de vacinar ou não. A respeito de precauções para a abertura da escola, o governo tem feito muitas ações, como, por exemplo, a compra de álcool em gel, máscaras para as crianças maiores de 12 anos, a escola está com o distanciamento necessário, existe já a vacinação para os professores, ou seja, tem toda uma organização para que a sala de aula esteja limpa, leve, esteja propícia para receber os estudantes. Então, é bom que a gente só retome isso para que não fique como se o governo não estivesse fazendo nada, até porque a Omicron não é semelhante, não, vereador Olibone, à última cepa de 2020. Ela é uma variante que tem muito maior contágio e muito menor letalidade, é totalmente diferente da cepa primeira da pandemia da COVID. Só isso que eu gostaria de complementar. Vereador Olibone, por favor. Alô, pois então, talvez a Nádia tenha os dados equivocados, eu me permita aqui para poder esclarecer algo que é muito importante. Nós conversamos com a secretaria para poder exigir, solicitar, inclusive encaminhamos um pedido de providência para ampliar não só 15 pontos de vacinação, mas no mínimo 34, uma vez que nós temos 142 pontos de atendimento, postos de saúde, pronto atendimento, UPAs e assim por diante. E, infelizmente, até então, embora o governo tenha vacina disponível, conforme a própria vereadora diz, ela não oportunizou para os diversos lugares onde há uma certa tranquilidade das pessoas chegarem até a sua unidade de saúde. E a dificuldade do transporte público, o calor que aconteceu nos últimos dias, depois do temporal, dificultou a ida das pessoas levarem seus filhos, levarem as crianças ou pré-adolescentes para a vacinação. Então, nesse sentido, há uma certa intransigência, eu diria, no sentido de não ampliar esses pontos de vacinação. Acho que o governo deverá iniciar a próxima semana ampliando esses pontos. Nós defendemos, é claro, o sistema único de saúde, o sistema universal e, portanto, percebemos que, à medida em que a própria atenção básica foi entregue para a iniciativa privada, na terceirização de uma iniciativa tanto do governo anterior como do atual governo, acabou precarizando, sim, porque me parece, dito pelo próprio governo, que não teriam profissionais ainda, no geral, qualificados para fazer a vacinação. É lamentável, porque em todas as unidades de saúde deveria ter, mas o governo trocou, vamos dizer assim, a forma de gestão e acabou precarizando o acesso ao serviço. Nós entendemos que em Porto Alegre a oferta dessas vacinas ainda atinge um número muito pífio, muito pequeno, em torno de 15% das crianças imunizadas e nós temos que apressar o passo, porque como nós estamos discutindo a questão educacional, não podemos imaginar que todo mundo pensa da mesma forma. Existem aqueles que não querem vacina ou não querem se vacinar, mas na grande maioria, e isso está em todos os órgãos de pesquisa, querem sim oportunizar a vacinação porque ela está comprovada e reduziu não só a incidência da força do COVID, mas mais do que isso, poucos óbitos aconteceram nas famílias ou as pessoas que foram imunizadas. E nós sabemos, por exemplo, que Porto Alegre com a segunda dose, mais a dose de reforço, chega a 60% da população, não chegou a 100%, que é o ideal. Então, a tendência é sim insistir com campanhas e o governo municipal deve insistir, eu creio eu, na ideia da vacinação. Claro que não é obrigado, como disse a vereadora, mas é comprovado e é fundamental que as pessoas percebam que das pessoas que acabaram contraindo novamente o COVID ou a nova cepa e que não foram vacinados num número significativo acabaram perdendo suas vidas. Portanto, nós defendemos, sim, o sistema de saúde, defendemos a vacina e esperamos que ela ande em passos largos em todas as gestões dos municípios, dos estados e não diferentes do governo federal. Vereador Mauro, e junto a isso, a essa discussão que nós estamos fazendo, que outras pautas da sua visão também são importantes? Será que daqui a pouco o plano diretor consegue ser um pouco mais encaminhado aqui na Câmara? Qual a sua observação também? Olha, Felipe, eu estava reservando esse último bloco justamente para falar isso. Eu sempre defendi que nós fizesse uma revisão do plano diretor geral. Eu acho que a gente não olha a cidade por região e olha o geral dela. Fiz uma crítica que o governo mandou o projeto do centro, eu acho correto, o centro tem uma capacidade fundamental, é importante, tem toda a orla que está parcialmente envolvida nisso, mas há uma região de grandes potencialidades, então acho que já veio, já foi aprovado, já está aí, o governo está imitando e eu acompanhei pelas mídias sociais já boas notícias por parte do governo que nós teremos aí no curto prazo já alguns investimentos na cidade. Ao mesmo tempo, o vice-prefeito já esteve aqui na Câmara também anunciando que deve enviar nos próximos dias um projeto para o quarto distrito que também é uma região que já tem toda uma infraestrutura comparada no centro da cidade e grandes potenciais. E eu falo isso porque a construção civil ela impacta, ela tem uma importância na arrecadação e na geração de empregos, é um valor agregado bastante significativo que impacta fortemente as economias da cidade. Então, eu vejo com bons olhos, acho importante a revisão do plano diretor como um todo, nós já esgotamos o prazo, nós fizemos a última revisão aqui em 2011 e pelo estatuto das cidades 10 em 10 anos as cidades têm que fazer, então nós já estamos aí com o tempo esgotado, nós deveríamos já estar fazendo, estamos fazendo fatiado, o que não é de meu agrado, mas, enfim, a cidade tem urgência, nós vamos discutir, e vamos debater os projetos que o Executivo vai enviar aqui para o Legislativo, mas, sem dúvida, Felipe, essa pauta que tu traz na revisão do plano diretor significa que a gente pode atrair novos investimentos dentro de um conceito que venha a poder densificar essas regiões como centro, como quarto distrito, isso pode não só ser bom para o município, sob o ponto de vista da arrecadação, mas desafogar essa pressão que se tem por outros serviços públicos, como é o caso do transporte público, nós botamos muitas pessoas irem morar nos extremos da cidade, isso nos provocou mais custos de transporte público, mais custos de outras tantas coisas de aumento de vias, enfim, questões necessárias para que possa ter uma mobilidade humana, como disse aqui a vereadora Nádia, para essas regiões. Então, quando a gente densifica essas regiões de um novo conceito de cidade, que muda aquilo que a gente fez nas últimas revisões do plano diretor, nos permite estar densificando regiões que estão aí com toda a infraestrutura pronta, como é o caso do centro e do quarto distrito, podendo trazer mais qualidade de vida para o cidadão, podendo trazer geração de emprego para essas regiões e, claro, tirando a pressão que tem sobre a cidade, sobre a prefeitura, para que possa ter mais investimentos, como a gente citou aqui em relação ao DMAI, como a gente falou aqui no esporte público, no saneamento, de questões que estão aí na pauta do dia a dia. Então, enfim, agora, o que o governo propõe, tanto para o centro como para o quarto distrito, ele propõe que essa revitalização, essa densificação seja feita através de incentivos, para incentivos, mas que o mercado absorva essas mudanças no plano diretor. Então, o mercado tem que querer, tem que os empresários quererem acreditar na cidade, acreditar que realmente essas regiões são potenciais e que podem oferecer moradias para todos os segmentos. Isso é fundamental para todos os segmentos. Moradias populares são fundamentais para densificar essas regiões que possam ter gente morando, consumindo naquela região, enfim, garantindo que essas regiões possam ser revitalizadas. Para revitalizar uma região, é necessária a aglomeração, porque isso permite que crie uma economia legal e que se possa ter a revitalização urbana que a gente tanto espera por parte da gente. Então, são temas que estão aí na pauta, Felipe, nós temos que estaremos aí prontos para um bom debate. Certo. Bom, vereadora comandante Nádia, junto a isso, caminhando com isso também, que outras pautas devem vir e também permitir que o próprio legislativo também possa encaminhar projetos de lei, visto que nós entraremos aí, entramos já, no ano eleitoral, e que os trabalhos aqui também têm que seguir. É importante, além dos projetos do executivo, projetos aqui dos colegas vereadores que sempre contribuem com boas ideias e na melhoria de todos os serviços do Porto Alegre. Ainda falar sobre a questão do turismo, estivemos agora na última semana com a inauguração do Balcão de Informações Turísticas que nós tínhamos há anos atrás e que acabou se perdendo no tempo e que agora o governo Melo e Ricardo Gomes retomaram a questão do turismo, que de última sorte ele é um desenvolvimento econômico, ele atrai pessoas que querem conhecer Porto Alegre ao invés de chegar no aeroporto, ir para a serra ou ir para o litoral, ter incrementos que sejam atrativos aqui em Porto Alegre para que o turista aqui venha, para que empreendimentos novos possam ser colocados aqui. A questão do plano diretor muito bem falada e muito bem lembrada, é bom que a gente também informe as pessoas que estão nos assistindo que o secretário Germano, que é o secretário da pasta do meio ambiente e da sustentabilidade, apresentou para os vereadores uma linha histórica do que está acontecendo para que efetivamente ao final de 2023 nós possamos aprovar o plano diretor. São muitas coisas que acontecem, não é apenas colocar no papel e aprovar ou não aprovar, são questões de grupos de trabalhos, são questão de estar em loco no terreno, conhecendo a modificação de Porto Alegre, antes, numa localidade que só tinham residências, hoje podem ter indústria, podem ter lojas, pode ter um comércio, então essa cidade que se move, que cresce, tem que ser entendida. Quero também trazer aqui uma informação que nessa última semana foi repassado pelo governo federal um valor que foi solicitado pela Secretaria de Mobilidade aqui de Porto Alegre para que se faça uma pesquisa em Porto Alegre de como as pessoas se movimentam, para que a gente não tenha um transporte desorganizado, mas que esse transporte seja e esteja contento daquela pessoa que precisa se movimentar, seja da zona sul, da zona norte, leste, enfim, como é que se movimenta e essa pesquisa é muito importante para que sejam definidos pontos estratégicos por parte do governo de colocação de mais linhas ou menos linhas, de ampliação de horários ou diminuição de horários, isso também tem a ver com custo de passagem. E concluindo, além disso, também foi recebido pelo governo municipal através de uma contratação junto ao governo federal, valor para aumentar em 38 quilômetros as ciclovias aqui de Porto Alegre, que também é um meio de transporte que está cada vez mais ganhando espaço. Acho que vai ser um ano muito profícuo, de muitos bons debates aqui nessa Câmara Legislativa, o que tem que existir é o respeito das diferenças de pensamentos. Mas todos, com certeza, voltados para uma Porto Alegre muito melhor, muito maior do que a gente espera, porque ela é a capital dos gaúchos e tem que ser um modelo para os outros municípios. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns, Felipe, pela tua condução sempre no Porto Alegre em debate e obrigado aí aos colegas vereadores pelo bom debate de sempre. Obrigado, vereadora comandante Nádia, Vereador Olibone, suas considerações finais. Pois então, creio que para início da legislatura é, claro, apenas algumas ideias que nós estamos trazendo aqui para o conjunto dos cidadãos e cidadãs da nossa querida Porto Alegre, mas temos certeza absoluta que a preocupação ela é pertinente tanto para nós como também pelos cidadãos e o núcleo central do governo. Claro que para nós enquanto Câmara e os vereadores e vereadoras tem papel não só de fiscalizar mas propor leis e enfim mudanças significativas esperamos que o governo no caso do plano diretor possa consultar mais a comunidade regionalmente. A gente não pode ouvir só os empreendedores nós temos que ouvir as pessoas que serão atingidas por aqueles projetos que muitas vezes os índices construtivos são elevados das compensações não muito claras e a população fica criticando com razão. Então nesse sentido tem que haver uma sensibilidade maior do governo. A apresentação do plano diretor fatiado não é o ideal nós sempre apresentamos um plano diretor na Câmara com tema diferenciados oportunizando regionalmente o debate com a sociedade e não é o que está acontecendo no governo mesmo. Esperamos que modifique agora nas outras iniciativas que vão ser tomadas. No caso das emergências como é o caso pontual do combate ao Covid e na disponibilidade de oferta de serviços públicos à população nós entendemos que o governo não pode continuar na privatização na terceirização. Esses serviços passam a ser ofertados por produção por procedimentos por número de atendimentos e nós precisamos ter portas abertas seja lá na atenção básica com mais concurso público com ampliação dos postos de saúde seja lá nos pronto atendimentos ou nas UPAs ofertando a população como também na ampliação dos atendimentos para a população nos hospitais contratualizados. Nós percebemos que Porto Alegre tem que apressar o passo não é por acaso que o Melo há poucos dias me parece que apresentou uma certa insatisfação com alguns secretários. Nós não podemos correr atrás só na emergência na eventualidade nós temos que ter um programa claro específico para os desempregados para os pobres para os menos aquinhoados e não só para os ricos os governos capitalistas se identificam muito mais com governos para os ricos e menos para os pobres a gente não deve só ir esporadicamente nas comunidades tem que oportunizar para concluir e ressuscitar reativar o orçamento participativo nós precisamos a participação das pessoas os carros regionais precisam ser reativados ser demandados a infraestrutura da cidade está devendo muito para a população então é por isso que nós com certeza teremos um ano profícuo do debate mas esperamos que ele não só fique no debate mas reproduzem ações para o conjunto da população e que se tenha mais concurso público fortalecendo as ações do serviço público com a valorização do servidor público que é o caso da reposição salarial que faz cinco anos que não é feita portanto esperamos ser um ano profícuo importante com a valorização dos vereadores mas também com a acolhida dos porto-alegrens um forte abraço satisfação poder estar aqui com vocês nesse debate Obrigado vereador Olibone vereador Mauro Zacher as considerações finais por favor seu microfone eu quero agradecer a oportunidade do debate eu acho que todos aqui expuseram uma série de questões que já estão na pauta do ano que vai nos existir muito nós sabemos que sempre o ano de eleições as coisas ficam um pouco mais tensas mas isso não vai tirar de cada um de nós a responsabilidade para enfrentar os temas pensando não apenas no agora mas pensando no longo prazo para que a cidade possa ser sustentável sob o ponto de vista das suas políticas então eu quero eu quero através da Cefor poder discutir os temas através do orçamento que é a lei maior que ela tem garante que os investimentos que os serviços aconteçam na cidade então nós estamos com muita disposição de poder fazer um debate franco e um dos temas que nós iremos trazer para a Cefor esse ano são o número de leis que garantem renúncias fiscais para o município essas renúncias tem que ter contrapartido tem que ter por parte daqueles que estão gozando dessa renúncia fiscal que estejam garantindo que estão dando contrapartidos para que possam ter essas renúncias então será um dos temas que nós iremos trazer ao debate de forma transparência transparente para que possam dividir com o cidadão que tenha conhecimento de que alguns estão ganhando incentivos ou não estão pagando menos contribuindo pelo menos para o município em razão do que? Esse é um dos debates que nós estaremos fazendo na Cefor Obrigado vereador Zacher Obrigado vereadores que prontamente aceitaram o nosso convite de participar do debate logo aí no inicinho de volta aos trabalhos aqui após o fim do recesso parlamentar Obrigado bom trabalho a todos e a você que nos acompanhou também siga nos acompanhando aqui na TV Câmara acompanhando também as sessões plenárias as extraordinárias e também as comissões todo o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Porto Alegre voltamos na próxima edição até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto